Crioula A todo lado que eu olho Só vejo a Crioula Maravilhosa Lindo igual eu nunca vi Desfilando em minha frente Dentro de uma calça linda Ao dessa negra No olhar contigo diz Tô querendo te abraçar Pra te dizer Que o livro é lindo Sabe, bebê? Ei, Crioula A todo lado que eu olho Só vejo a Crioula Ei, Crioula A todo lado que eu olho Só vejo a Crioula Desse amor eu desisto Maravilhosa Vou até pra dar pra mim Vai, vai, vai Já mandei fazer feitiça Eu não vou correr o risco Eu não posso te ver Ei, Crioula Ei, Crioula Quem foi batucar no terreno Pra que ter um Crioula 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 Criola, criola, criola Criola, criola, criola